Pessoal do céu Maré está alta em várias praias de Santa Catarina Devido a essa virada de tempo De repente Parece que vai ter um ciclone na segunda-feira Mas o tempo já virou Praia Grande aqui em Penha Tem um giro ali em cima Olha isso aí Lá no Gravatá também Maré é muito alta Praia do Poá, cantinho do Poá Aqui atrás é a Praia do Monge Mirante Da Praia Vermelha Todas as praias de Penha Mas... Tá frio, ventando muito E olha isso aí Olha a visão desse paredão aí, cara Show de bola, né? Praia Grande em Penha Praia Grande em Penha Alto Mar, tempo fechado E aceita as situações das praias em Penha hoje O Gravatá também está desse jeito A Maré A Maré Subiu demais aí de ontem pra hoje Tá ventando muito Quem gosta, deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Uma voltinha aqui na Praia Grande Praticamente só nós aí, né? Vem nesse sabadão de carnaval já, hein? Vem nesse sabadão de carnaval já, hein? Tchau Tchau Tchau